A Comissão de Meio Ambiente debateu hoje o projeto que altera a categoria da Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo, no Pará. No lugar da reserva, o texto cria um parque nacional e uma área de proteção ambiental. Reservas biológicas são unidades de conservação de proteção integral, sem nenhum tipo de interferência do homem. Já os parques nacionais admitem a visitação de turistas. E as áreas de proteção ambiental podem ter moradores em seus limites. O presidente do Instituto, Chico Mendes, disse que deu parecer contrário à mudança. Mas disse também que está aberto ao debate e reconheceu a necessidade de uma discussão mais ampla sobre a regularização fundiária e o papel das unidades de conservação no Pará. Segundo ele, esse debate é necessário diante do aproveitamento do potencial hidrelétrico do Rio Tapajós. Só tem um lugar que pode mudar a criação de qualquer unidade de conservação. E esse lugar é exatamente o Congresso Nacional. Mas a discussão coloca em campos opostos os defensores de estratégias de conservação mais radicais e aqueles que acreditam na exploração sustentável da floresta. Se tivesse a tendência de enfraquecer as unidades de conservação, que foi um dos pilares do combate ao desmatamento, essas situações de seca e de outros extremos vão ficar mais frequentes. Se é por conta da falta de chuva em São Paulo que vai ser retirada a população da Rebil, isso vai ser um engano muito grande. Essas duas coisas não estão ligadas. O senador Flecha Ribeiro sugeriu a adoção de um termo de ajustamento de conduta. Por esse tipo de documento, os produtores assumem, perante procuradores da República, compromissos para minimizar danos e prejuízos causados à unidade de conservação. Com o termo de ajustamento de conduta, com a participação do Ministério Público, vai ser possível, lógico, dentro daquilo que fica acertado, que essas atividades produtivas sejam proporcionadas e enquanto se discute as dimensões ou a revisão, como é o caso, dessas áreas que foram impostas pelo governo federal, como áreas de conservação.